Doente de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu me amei demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eu me amei demais Eu me amei demais Eu me amei demais Eu me amei demais O que é isso?